Menina, me dá sua mão, pense bem antes de agir Se não for agora, te espero lá fora, então deixe-me ir Um dia te encontro nessas suas voltas, minha mente é mó confusão Solta minha mão que eu sei que cê volta, o tempo mostra a nossa direção Se eu soubesse que era assim, eu nem vinha Tô bebendo champanhe, catando latinha Mas tive que perder pra aprender da valor pra você entender seu amor Mas não quer ser mais minha Ei amor, eu tô contigo independente do caô Cê sabe que aonde você for eu vou Já passou da hora da gente se encontrar E se amar, negar Sabe que contigo nada vai me abalar A viagem é longa, então faça mala Na vibe mais positiva, no pique não dá lá Esse papo de quê? Se tu não existisse, eu te inventaria tão clichê Mas cai tão bem quando se trata de você Só vem comigo, cê não vai se arrepender Só vem comigo, cê não vai se arrepender Noites em claro Tentando não me envolver Seja o que Deus quiser Deixe-me ir Noites em claro Tentando não me envolver Seja o que Deus quiser Deixe-me ir